Bom grupo poderoso, eu gostaria que você prestasse um pouquinho atenção aqui, porque é um espiritinho e o anjo pode descer com a resposta do teu milagre e você, estando desligado, ele passar e ir embora e você não receber o milagre. Essa palavra, você vai ver que todas as vezes que você vai a uma casa, é bem verdade que é de costume você entrar em uma casa e você se deparar com a palavra ou a bíblia aberta no salmo de número 23 ou no salmo de número 91, porque muitas pessoas a usam a tem e colocam em cima de uma mesa com as tantes como uma boleta, é mais, quantos já tem isso? Salmo de número 91, salmo de número 23, porém, quem é o escritor ou o autor do salmo de número 23? A bíblia vai falar que ela foi escrita ou foi narrada por Davi quem é Davi dentro da bíblia? Davi era alguém que no meio dos seus irmãos, no meio da casa de Jessé ele era uma pessoa que vivia rejeitada, vivia para escanteio colocado de lado, os seus irmãos sempre estavam perto da mesa, como saía banquete, os irmãos Davi sempre estavam perto da mesa mas Davi sempre estavam no campo, apacentando ovelhas de seu pai, apacentando as ovelhas de seu pequeno refugio de ovelhas de seu pai possuída, mas pois, porém, o que eu quero trazer para a tua vida aqui nessa noite é que Davi está no campo, e Davi está matando o leão, Davi está lutando com o urso você ainda vai entender, tem muitas pessoas que estão aqui nessa noite é estar no campo, no campo eu aprendo que é um lugar de granado, ou seja, lugar de peregras legais, lugar de dignidade, ou vão colocar como se fosse deserto, campo, é um lugar que você enfrenta inimigo, cara, cara, tete a tete, e você aprende matará contra os inimigos diga para a pessoa do teu lado, te prepara, Davi, porque eu vou te achar que hoje ninguém vai te usar nessa terra Glória a Deus, aleluia Aleluia, valeu, 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 valeu Aleluia, Deus Mas, pastor, eu apoio muito O povo parece que o escorre é como um alvo, é todo dia, mas fala o seu meu nome É porque você está no campo, meu irmão, você está na faculdade de Jeová Se você está no campo, está levantando os gigantes, está levantando o oço, o leão É porque você está fazendo a diferença, o diabo não tem poder como a tua vida Porque você tem que ir lá, se eu ganho pelo oço Você é uma dona, Deus e Deus, deixa eu ver minha dona, não Eu já estou sentindo a presença, quem está sentindo a presença? O que eu tenho? O que eu tenho? Israel vivia a guerrear contra os filhos teus E a história vai dizer que o Filim e Filéia vai guerrear contra os filhos teus E o que eles vão fazer? Vão pegar a arca do lugar santo do santo Vai pegar a arca e vai levar para a guerra O Filim e Filéia vai ser morto na batalha, vai ser morto na guerra, vai perder a arca Ai meu Deus, eu vou falar Aleluia Deus Eu vou falar O Filim e Filéia estavam fazendo uma baterna dentro da casa de Deus Fazendo uma baterna dentro da casa de Deus Vazinha com a sua barriga, vazinha, uma bagunça danada Perderam a arca, agora de sobra pastor Dentro da presença da casa de Deus Glória a Deus, aleluia Eles vão perder a arca para os filhos teus E quando Saul vai entrar ou tomar posse para reinar em Israel Saul não vai se preocupar que a arca não está presente O que vai estar presente pastor? Vai estar a mesa da proposição Vai estar lá o porteiro para o sacrifício Vai estar lá o lugar santo do santo Porque o santo do santo já não estava mais Só está no lugar como o seu pulo ganhado Já viu? É muita aparência e pouca presença Diga para a pessoa do teu lado A crente tem que ser Rodoviária Sabe o que é? É muito óleo É muito óleo E pouca carne Olha a boca só do teu lado assim O meu Deus está dizendo para você Que você tem que ter óleo na cabeça Olha na veia Saúl ele vai entrar para o reino E ele vai sentar em seu trono Escute isso E a arca está com os filhos de 20 anos A arca está perdida A arca já colocou emorródea Já colocou doenças Nas pessoas E a arca está perdida E já ela está sem direção E já ela está sem a presença Porque a arca significa A presença do dono poderoso Escute isso A história vai dizer Que quando o mensageiro vem De MNS Ou vem de Astote Trazer uma mensagem Que a arca havia sido roubada A história narrativa vai dizer Que Eli o sacerdote Está sentado sobre uma cadeira E quando o mensageiro vem em sua direção Eli está sentado sobre a cadeira E o mensageiro vai dizer A guerra Está indo de mal ao pior O sacerdote Sentado na cadeira vai perguntar E aí Como é que está O servo que vem Trazer a notícia Ele vai dizer Olha Eli tem uma notícia ruim Para te dar Qual é Qual é Meu servo Ele vai dizer Ó filho Teus filhos morreram Aleluia Só o que o sacerdote vai fazer O sacerdote vai ficar Com que nada aconteceu Ele vai ficar preocupado com a arca Ele vai dizer E a arca O que é que está acontecendo com a arca Aleluia Deus Aí ele vai dizer a seguinte coisa A arca foi roubada Como ele diz que a arca foi roubada O sacerdote ali estava sentado em uma cadeira A cadeira quieta o pé Vira para trás O sacerdote ali cai de cabeça Morre O que eu aprendo com isso Pastor É que sim A preciência de Deus Deu mal para viver Eu posso viver sem meus filhos Sem a minha casa Sem a minha casa Não tem como viver Você tem que ter presente Você tem que ter presente A casa pode ser do meu lado Mas o meu desejo está Com a minha casa Quem pode me afinar Porque eles estão aqui na casa Quem pode joga em volta Aonde é a porta do amor A Bíblia vai dizer que existia naquela terra Um homem circunciso ou filisteu que você já ouviu falar A história vai dizer que esse homem afrontava o povo de Israel Ele vivia solando, afrontando o povo de Israel E não é verdade que assim no dia de hoje Existem pessoas querendo ver a tua queda Existem pessoas querendo ver a tua derrota Existem pessoas querendo ver você chorando Existem pessoas querendo ver você triste Mas sabe o que é a diferença que tem? De diferença, de anos pra agora Qual é o pastor? Você não está sozinho Você tem presença de Deus Você tem o poderoso contigo O diabo pode levantar Mas você vai ficar de pé Você vai além Você vai além Olha a mão da pessoa do lado que assim é um desanime Não pare Continue Deus vai te honrar Deus vai te exaltar Deus vai te levantar E o Deus vai ter que viver o que Deus vai fazer A Bíblia vai dizer que existia um circunciso que eles deu Afrontava o povo de Israel Porém a história vai dizer que dentro da geração ou da família Dizia 17 Existia alguém que tinha coragem Para lutar contra leão Lutar contra urso Alguém que passeia de perência Alguém que era diferente dos seus irmãos Porque os irmãos de David Eliab, Abinadab, Samar Eram pessoas preparadas para a guerra Eram pessoas valentes para a batalha Sabia manuziar bem uma espada Eu escuto uma lance Mas não sabia Mas não tinha bem A presença de Deus Porque toda vez estava triste Para quem orava Quanta vez estava triste Davi pegava sua arpa Começando a dedilhar E começando a morrer o negocio Peço que eu venho se entender Que Deus vai me mostrar para o negocio Porém, na tua direção da piora Do momento que a luta Louve Porque Deus está de Deus Aleluia 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 A história vai dizer Que quando Samuel O profeta que Deus manda Ia a casa de Jessé Para poder os irmãos e filhos De Jessé A rei A história vai dizer Todas as vezes o profeta ia Em alguma casa Ele ia com algum propósito Ele não ia para algum lugar Sem ter propósito E a história vai dizer Como de costume judaico Um povo tinha costume De botar uma mesa grande Botar um banquete enorme Para que, pastor? Para poder que todos na casa Juntamente com a propriedade Saciasse ou matassem a sua fome Diga para a pessoa que estou lá no céu A mesa estava posta A mesa estava posta A mesa estava posta Mas o principal da festa não estava presente Mas o principal da festa não estava presente Diga-se, só vai sentar na mesa Só vai sentar na mesa Depois que você levanta a mesa Depois que você levanta a porta A sala de ré E a sébia Deus é só que levanta a mão Meu Deus e a minha Estão dizendo que o teu filho não vai sair das drogas Estão dizendo que o seu marido não vai sair da porta do barro O que me disse? Estão dizendo que a tua casa nunca vai ser engolçada Colocada em novos morros Mas sabe o que meu Deus está dizendo? Toda língua que foi pra falar da coisa que você Vou ficar chupando o dinheiro Sabe? Porque meu Deus está preparando tudo novo Hoje para a tua vida É novo É novo Glória a Deus Aleluia Só não é pra estar perto da mesa Mas vai dizer Só vai sentar na mesa Depois que ele chegar Aleluia Mas chegou É esse Ele olha pra Eliabe Eliabe do lado Porque estão de todos os altos Vou colocar ele como Eliabe Chega aí Me ajuda aí Eu não sou bom Não é nada Você é Davi Que sou o meu nome Eleabe Abinadab E Samar Está perto da mesa Olha pra pessoas Estavam todos dentro de casa Perto da mesa Vem cá no sol do Califórnia O senhor é Samuel hoje Profeta Samuel Aleluia Abinadab Ai baracana Ai baracana Ai baracana Ai baracana Ai baracana Segura aqui o azeite Não sou mal de ninguém Não Mas fica ligado Todo mundo quer estar perto do próprio Perto Todos querem estar perto do próprio Perto A mesa é esta bosta Mas só vai sentar Depois que o principal da festa chegar Talvez você está aqui hoje E o meu Deus já está dizendo É você que está sentado Que eu vou exaltar É você 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 Samuel vai perguntar Para Jessé Os sete filhos já estavam perto da mesa Estão perto da mesa Acabou os seus filhos Sabe o que é que Jessé vai responder para Samuel Olha É Aí já tem um aí Pequeno Não tem parente Está lá no campo Apacentando as minhas ovelhas Então conta buscar ele Ok Nós só vamos sentar na mesa Depois que ele chega Depois que ele chega Tá Chegar Te preparem para a exaltação de Deus Na tua vida Pega o meu irmão assim Com carinho Volta rapidinho Solta a mão dele rápido E diga Meu Deus Vale te exaltar Meu Deus Ai eu tenho que terminar A história vai dizer Que vou dar e buscar E quando o David chega A primeira coisa que vai acontecer Tem que estar entendendo É a presença Vai entrar naquele ambiente Vai entrar naquele ambiente Ai meu Deus vai agradar do céu E vai dizer assim É essa aí Que eu tenho um negócio Como ele está dado Um chamado Uma cadeira para ele sentar Olha Que eu tenho um negócio É isso aí É isso aí Você vai fazer a diferença Sem aparelho Ruio Pequeno Mas o meu Deus Vai dizer da maneira que você é pequeno Pequeno Mas o meu Deus É grande Eu tenho um empate Olha Sabe qual era a diferença Que ele abre A milha da água E sanar para David Sabe qual é a diferença É que eles Contavam com a sua aparência E com a sua habilidade Nas armas E porque eles Faziam parte do exército Do rei Saul Eles Humilhavam a David Porque eles tinham uma espada Uma armadura Uma lança E um escudo Ele olhava para David E dizia Eu posso Lutar com espada E você não pode Eu posso ir para a batalha Guerrear E você não pode Qual é a diferença Pastor Vou te explicar agora Uma certa feita David estava assentando As ovelhas do seu pai Glória a Deus David estava assentando As ovelhas do seu pai Escute David cansa um pouquinho Vem para baixo De uma árvore E senta Quem chega Ele abre Abinadab e Samar Os principais Chefes Soldados Do rei Saul Chega onde David está Sabe o que eles vão fazer Enquanto vocês estão Escutando Diga a glória Glória a Deus Ele vai chegar no pé de árvore Abinadab Samar E ele abre Olha para cá Para você não perder Apenas o que Deus vai fazer agora Vai pegar na árvore Vai quebrar o galho Vai afinar a ponta E vai começar a fazer uma lancha E vai começar a fazer uma lancha Sabe o que Davi vai fazer na irmã? Davi vai lá Vai pegar o galho Vai envergar o galho Vai pegar uma lona de carneiro Vai amarrar Vai pegar a segunda lã Vai amarrar Vai pegar a terceira A quarta A quinta e a sexta Vai fazer uma arpa E vai começar a medurar O Senhor Ele é o nosso pastor Glória a Deus Que é nada Vai me guardar O Senhor Ele é o nosso pastor E tem o amor desse irmão Que é nada cheio do Senhor Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus No meio da minha a sua Ele está adorando Ele está dizendo Sem amor Ele é o meu Glória a Deus 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 Ai Jesus Aleluia Que linda demais Glória a Deus Já foi mais ainda Deitar-me faz em verde espaço Glória a Deus Que amigualmente as águas turminas Refrigera a minha alma Que amigualmente pela merenda da justiça Por amor do Seu nome Glória a Deus Ainda que eu nasce pelo vale da sombra da morte Não tem amor Porque Tu está Por ele Pelo 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 Eu tenho que devolver o microfone, senão é a conta de esta. Todo dia eu volto. A geração de Davi, olha para a pessoa que está lá que está aqui, pergunta para eles, você sabe? Você sabe. A diferença de Saul para Davi, do reinado de Saul para o reinado de Davi, é que Saul vai sentar no trono, ele não está nem aí para a presença do Todo-Poderoso. Ele vai sentar no trono, ele vai olhar, vai ver a mesma proposição, vai ver lá o sacrifício, vai ver lá o lugar do santo, aonde era santo dos santos, e vai ver tudo aquela madera, aquela bagunça danada que o Espírito de Ele deixou, vai continuar do mesmo jeito. Sabe uma diferença para Davi? Davi quando ele vai assumir o trono, a primeira coisa que ele vai fazer, é reparar o altar que estava quebrado. Não, 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 você não entendeu ainda, tem crente aqui nessa noite que precisa reparar o altar que está quebrado. Porque meu Deus quer te usar forte, quer te usar eternidade nessa terra, e você está deixando o altar bem quebrado. A primeira coisa que Davi vai fazer, é reparar o altar que está quebrado. A segunda coisa que Davi vai fazer, qual é? Vai mandar buscar a arca, seja onde ela quiser que deixe de dar. Mas vai buscar a arca, porque sem presença não tem como arreinar. Sem presença, eu não consigo viver. Sem presença, eu não alcanço vitória. Sem presença, eu não alcanço objetivo. Sem presença, eu não consigo o retorno. Agora vamos ser um colaborador para trazer a presença? Olhe para mim só um pouquinho, porque é você que vai ser o canal para isso. Como é, pastor? A história vai dizer que quando você manda a glória para cima, olhe para cá só um pouquinho. O teu glória não chega lá no céu como glória. Pastor, não estou entendendo esse negócio. Sabe por quê? Porque lá no santo do chão, onde está o Todo-Poderoso sentado no trono, juntamente com o seu exército de anjos, que está lutando e querendo e dizendo, Santo, Santo, Glória ao Altíssimo, bendito seja o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Deus é o Senhor. Glória a Deus. Estamos todos dizendo, Glória ao Altíssimo, bendito seja, Glória ao Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Aí, quando você manda a glória para cima, sabe o que acontece? O teu glória sobe, passa pelo primeiro céu, passa pelo segundo céu, passa pelo terceiro céu, chega no portão da eternidade. Louvado o Seu Senhor. E vai ao fronte do portão adentro. E quando chega perto da presença do Todo-Poderoso, Ele vai passar, o som da Tua voz, vai passar no meio daquele povo, dizendo, Santo, Glória ao Altíssimo. Aleluia ao Todo-Poderoso. O teu glória vai passar, o que o aleluia vai passar no meio. Mas quando chega perto do trono, já não é mais fórias, já não é mais som, se transforma em cheiro. Não, 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 você não entendeu ainda. Não, 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 você não entendeu ainda. Parece que nós corremos, corremos nessa igreja. O Mouradíssimo, o Todo-Poderoso, ficando de pé, no palapete da eternidade, e dizendo, peraí, a minha igreja lá no Rocha, em São Moçano, ou no parque, e no parque, está no Mano Glória pra cima, porque está chegando aqui com um cheiro suave. Quem pode modificar, porque é que eu quero assumir, e ele está começando a dar resposta pra baixo. Deus está querendo renovar a crente aqui. Deus está querendo renovar a intimidade, pessoas que perdem aqui. O melhor está dizendo, segue o comodismo hoje, é quem te usa a vontade dessa terra. Começa a desperdiçar. Ai, 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 ai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vixe, quando você está dando glória, tem resposta chegando. E quando você está dando glória, o meu Deus está liberando presença, porque o seu agente, a vida mais fixe. Deus, ele já se começou a dar uma loucura. Mas essa é o meu Deus. Isso, e provado nisso, a morte é saco. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 Vai recebendo, vai recebendo Isso, chama a presença aí Chama a presença e não mexe pra correr Chama, chama Eu não sei se você vai dar lugar com o coração Eu não sei se você vai dar lugar com o coração Não, é porque ele tinha presente Meu Deus Sabe quem você incomoda muita gente Porque eu não tenho presença de Deus na sua vida Parece ágil, sou uma faláxia Meu Deus, aleluia Parece o álcool nessa igreja Eu vejo muitas pedradas lançadas contra ele Maracanã Caralho Mas eu vejo você rodando numa unção tão forte Uma unção tão forte Que está descendo aqui E você sabe que está descendo uma unção diferente Você vai falar Um som da palavra Um som do meu amor Um som dessa noite O meu amor já está te renovando Com o meu chão de perito Abate-se, violência Recebe Eu vou dar uma pé no microfone Pra quem não percebeu Daqui a pouco eu não vou ficar mais aqui Meu Deus Quem crê que Deus está aqui Diga agora Aí atrás Aí atrás Por três meses Eu sentado ali Quando as irmãs louvavam Aquele hino bonito Aqui na frente O anjo ia até a porta Chegava na porta Evangelista Pastor Presbíter Não sei qual é o carbo Mas eu estou pensando tudo Chegava na porta O anjo ia com a espada E fazia assim Começava a cortar na porta Aí eu vi uma fita médica descendo E começava a medir pessoas É muito forte o que Deus deu aqui Aí o anjo falava comigo assim Diga pra minha igreja Que pra entrar pela porta estreita Tem que ter medida Pra poder passar Não, não, não Você ainda não entendeu O pior é Glória a Deus Aleluia Tem muitas pessoas Tem muitas pessoas fora da medida Pra passar na porta Pastor É porque está me chamando De corpo Não é isso Eu estou falando espiritual Existe os carrapichos Que precisam ser tirados Arrancados Precisa arrancar os carrapichos Pra colocar a porta Espírito no céu Aleluia Quem acredita e quem quer entrar lá Quem quer Quantos aqui não são evangélicos Levanta tua mão Quero te conhecer agora Quantos não são evangélicos Afastado Afastado Desfiado Desfiado Levanta tua mão Quero só te conhecer Tem alguém Tem paixão Tem alguém apaixão Todos aí são evangélicos Olha o que aconteceu Do teu lado Que esse ele já é evangélico Pergunta a ele Me ajuda a fregar aí Pergunta pra ele aí Todos são evangélicos Podemos ver o microfone agora Fechei até a Bíblia Pra terminar Pra terminar O meu Deus falava assim ó Ampla Eu falei Jesus Ampla que eu conheço Aquela Aquela Coisa de luz Meu Deus falava não Não é ampla De luz O meu Deus falava assim ó É ampla a igreja Quem acredita que Deus Vai crescer o negócio Diga agora Ela pequena Alamentou pra aqui Vai aumentar mais a vida Porque meu Deus Vai honrar isso Vai acreditar A vida de uma igreja Vai ter essa oportunidade